Agora, Davi, porque a gente percebe que a Camila, ela é bem incisiva nas redes sociais dela ali, né? Ela desmistifica toda essa questão do agro e, bem ou mal, tem aquela questão política por trás, né? É forte, né? Essa pauta, né? Só que quando a gente pensa na questão da culinária, da mesa, também tem isso. Eu queria saber de você, porque, por exemplo, ela tá mostrando qual que é a verdade ali, né? Por trás do agro. Ela conhece, a família dela produz, ela tá mostrando, ó, isso aqui, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, né? E na mesa, também, tem jeito certo de cozinhar? Tem jeito errado? O que as pessoas estão fazendo hoje de errado? Ou não, é só uma questão de opinião. Eu posso cozinhar de qualquer jeito? Eu tava atravessando a Avenida Paulista falando isso pra Camila, que as pessoas adoram, agora o relativismo tomou conta de tudo, né? Não, porque eu gosto, então tá certo. Porque eu sempre comi assim, então tá certo. E sim, na mesa... Se eu te contar o jeito que eu faço miojo, acho que você cai de costas. Ele faz miojo. Miojo, já tá errado, né? Vamos lá. Gente, eu gosto de miojo. Gente, eu também adoro, mas faz o fino, entendeu? Mas é só fazer o miojo e colocar uns micro verdes em cima. Um cogumelo, um negócio bem. Eu já fiz post da substituição ideal. Já fiz de hortelã do negócio, aí só... Uma girincão fino, pronto. Já fiz post certinho, né? Coitada, a Avenida daqui a pouco vai me dar um tassar aqui, mulher. Diga, Davi. Então sim, tem o certo e o errado. Tem técnica, tem coisa que é desenvolvida há séculos, né? Pra você desenvolver a melhor técnica, não só para o sabor, né? Porque também a cozinha tem esse ponto lúdico, que eu quis sair desse ponto do meu Instagram e da minha comunicação e do meu curso, né? Esse negócio lúdico, eu vou cozinhar mais gostoso, mais bonito... Nem todo mundo quer, né? A pessoa não quer, ou ela não tem aptidão, assim, pra isso. Mas se ela souber, e é isso que eu comunico fortemente, que você cozinhando da forma certa, você retém os nutrientes, aí já é um paradigma quebrado também. Porque assim, cara, se eu cozinhar da forma certa, com a técnica certa, eu posso afirmar aqui que fritura é saudável. Por quê? Porque é uma técnica de cocção muito boa, muito rápida, que eu faço uma selagem da proteína, vamos supor, né? Se for uma proteína que eu estiver fritando, e eu preservo os nutrientes que tem lá dentro, não perco. Mas eu tenho que fazer da forma certa. Então, é até uma contradição, mas quanto mais óleo eu colocar, melhor. Porque a fritura tem que ser por imersão, o óleo tem que estar bem quente, pra ser rápido o processo. Então, a técnica certa faz diferença de nutrientes. Você foi lá, eu cozinhei lá em casa, né? Eu fiz legumes lá, eu não pus água nenhuma, você viu que eu não pus água nenhuma? Tem vários legumes e várias hortaliças que tem algumas propriedades que são hidrossolúveis. Por exemplo, a vitamina C. Ela é hidrossolúvel. O brócolis tem vitamina C. Se eu cozinhar aquele brócolis, cozinho, 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 até a água ficar verde, eu pego aquela água toda e jogo fora... Jogou. Eu joguei toda... Jogou a criança fora, jogou a água do banho. Exatamente. Então, assim, eu perdi. E agora, se eu souber fazer da técnica certa, eu preservo ele, preservo a cor, ele fica mais bonito, mais saboroso. E é um ciclo que leva a você querer cozinhar mais. Porque, pô, eu acertei. A Lara... A Lara viu lá o... Sim, eu sou a luta do Davi. A Camila que vai ser também. E eu quero trazer uma coisa, Davi, porque, assim, essa questão dos nutrientes, dos produtos, dos alimentos, muita gente fala que por causa dos agrotóxicos... Eu falo agrotóxico mesmo porque pras pessoas... Entender. Pra chamar atenção, né? Então, fala... Hoje em dia, os alimentos não têm mais nutrientes por causa dos agrotóxicos, por causa dos solos, por causa do não sei o quê. Porque o agro, papapá, papapá... Daqui a pouco, tu tá fazendo errado em casa. Exatamente. E tá votando a culpa no agro, entendeu? O produtor tá produzindo com todo o cuidado pra te falar que não tem os nutrientes necessários porque tá produzindo errado, mas tu tá cozinhando errado. Tu tá cozinhando brócolis lá. Exatamente. E assim vai pra outros alimentos. Então, quando você aplica a técnica certa, você faz da forma correta. E é uma luta minha, porque eu falo assim, ó... Não se lava o frango. Ah, eu lavo e tá certo. Não, não tá certo, tá errado. É, o café, assim... Aceita que dói menos. É, aceita que dói menos. Já começou, fala mais alguns. Alguns desses. Eu tô afim de pedir um cafézinho. Tomar um café. De tomar um cafézinho. É a minha responsabilidade. Vamos tomar um café. Gente, não, vou contar o que tava acontecendo aqui. Antes de começar o programa, o Davi falou assim, tem café bom e tem café ruim. E esse café que você toma no dia a dia é ruim. Falei, nunca imagina, delícia. Todo mundo aqui defendeu o café do dia a dia. Aí ele pegou um café muito bom. Cadê, Davi? Pra poder mostrar? Esse aqui. É, esse que vem nesse saquinho gourmet, não sei o que das contas. E aí todo mundo cheirou. Nossa, que delícia. Mas muito gostoso o cheiro. Aí ele pegou um café nosso, não vamos falar o nome de marca nem nada, do dia a dia aqui, mas é um café bem do dia a dia. E a gente tinha acabado de cheirar esse café. Quando nós cheiramos esse aqui, todo mundo fez assim, nossa. E tava todo mundo defendendo esse café aqui, né? Eu cheirei esse café primeiro, eu falei, ah, normal. Então tem diferença. Depois compara? É, quando se compara, então. Conta pra nós, Davi. E aproveita e já fala que café não é preto. É, café não é preto. Já vim aqui e tudo. Eu não sou... Você sabe como eu vou tratar com você, né? Porque em quesito café, eu sou bem racista. Pra mim é só tomo café preto. Só café preto. Entendeu? Sem açúcar, porque café não é pra adoçar. Isso eu concordo. Isso eu concordo. Aí você é o rambo se você tomar esse café aqui sem açúcar. Parabéns mesmo, senhor. Eu tomo. Medalha mesmo. Parabéns, Camila. Parabéns. É raça mesmo. Ela não... É da raça mesmo. Mate no peito que eu tô sem açúcar. Gente do céu. Raiz. A história do café, que foi um dos postos meus que bombou, foi o seguinte, que existem categorias de café. Por isso que até na hora de começar aqui, eu falei, não, não, não vou pôr marca. Porque as pessoas acham que se eu falar só desse café, dessa marca, eu vou achar que é só a marca. Mas existem categorias de café. Então existe a categoria tradicional e extra forte, que é a pior de todas as categorias. São quatro, né? Então essa aqui é um tradicional. Por exemplo, esse cheiro de pneu queimado que tá aqui permeando o local. Então é a pior... Eu nunca mais vou esquecer isso. Agora eu vou fazer café, eu vou pensar em pneu queimado. É, vai, vai, porque é o que parece. Então, essa é a pior categoria. Então quando você vir tradicional ou extra forte, é a pior. E tá escrito na normativa da BIC, né? Esse café pode conter até 1% de pedra, pau, cascalho, sedimento, e aí vem o maravilhoso etc. Aí o etc cabe tudo. O etc cabe tudo, né, gente? Aí vai da sua imaginação o que cabe ali dentro. E aí você pode ir no Google e ver quantas apreensões de café tem que estavam fora das normas. Ou seja, será que fica no 1% mesmo? Depois isso aí virou um carvão com pneu queimado. Quem sabe o que tem aí dentro? Então assim, isso é um dos paradigmas a ser quebrado. A segunda categoria é superior. Que é só um pouco melhor que essa, não muito melhor que essa, mas tem alguma coisinha a mais. Aí já começa a categoria melhor, que chama-se gourmet. Então essa categoria chamada gourmet, ela já tem que ser 100% arábica, porque tem duas espécies de café. Da planta arábica e da planta robusta, né? O conilon, né? Então o arábico é sempre o melhor, né? O café arábico. Então ele sempre é o café que tem mais propriedades, mais açúcares concentrados e tal. Então vem essa categoria gourmet. E depois vem a melhor categoria de todas, que é a categoria especial. Que tem que ter pontuação acima de 80, não pode ter nenhum defeito, etc. E aí a gente tem esse aqui, que esse é do pior para o melhor. Então é esse cheiro que a gente sente que é uma diferença enorme. Aí o que acontece com esse café? Ele não é preto. Ele é caramelo. Porque pensa, você come pizza queimada? O bolo, quando queima tudo lá, você come aquela parte queimada? Você come pão queimado? O bolo está gostosinho. O cantinho queimado. Crocantinho. Não tem que ter que ser o bolo. Mas se você está crocante, tipo o biscoito. O biscoito está crocante, mas caramelizado, não queimado. Por que o café a gente tem que comer queimado? E por que eles queimam? Para mascarar os sabores, para unificar. Então eu tenho lá café com defeito, café verde, café com fungo, café com palha, com folha, com etc. Eu torro a quase o dobro da torra normal, homogenizo aquilo, tenho um pó bem fininho que é impossível de detectar. E aí, se foi colocado que nem essas coisas que são plantadas, que nem tem lá o... Aqui da BP, que fala do filme Inception, que é o Insight BP do Inception, é aquela coisa que vai sendo plantada. Vai sendo... Café é forte, café tem que ser amargo, café tem que pôr açúcar. Preto. Preto. A indústria de açúcar adora também, né? Quem não vai gostar da indústria de açúcar vai amar isso daí. Então, isso aí foi colocado na cabeça e a gente absorveu isso como uma verdade. Inclusive, esse negócio também é outra coisa. Ah, o bom... Que comentam lá, né? Eu gosto é de acordar e tomar aquele café amargo e forte mesmo para dar energia. Curar ressaca. Curar ressaca. Ah, que cura. Não, isso é. Esse café tem menos cafeína do que esse. Gente... Por quê? Esse daqui tem pau, pedra, etc. E esse aqui não tem. Agora, só para... Em defesa do agro ou para esclarecer. Provavelmente, essas porcentagens não chegam a fazer mal, né? Porque senão elas não seriam aprovadas por normativas técnicas. Então, eu ia falar agora que você tem que defender os cafeicultores do Brasil, entendeu? É porque assim, por uma questão de sabor, ok. Mas será que esse café... Dá azia, indigestão, dor de cabeça, porque tem sedimentos, tem pedra, tem cascalho. Nosso organismo não processa isso. Ele entra de uma forma ruim para o nosso intestino, que é na hora que está processando os nutrientes. Eu vou propor o negócio então aqui nesse programa, tá? Pela primeira vez, porque a gente sempre pega e faz o café ali normal na nossa prensa. Certo? Vamos fazer então um café. Esse aqui, a gente vai fazer o café aqui, tá? pra comparar e vamos fazer o café o melhorzão, o bonzão que você trouxe. Boa. Gente... A gente vai provar dos dois. E eu vou dizer uma coisa, por isso que é tão importante, eu tô aqui quietinho observando, por isso que é tão importante o contato do produtor rural com o consumidor final. E isso é uma ponte que eu brigo muito, assim, que eu digo, gente, nós temos que abrir as fazendas, tem que abrir as propriedades, aí vai um cafeicultor levar a culpa porque tem cascalho nisso aqui, entendeu? Então não é assim, eu acho que, tô falando de produtor rural, tá? Tô falando de produção. Não, 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 eu entendo, inclusive esse café tradicional sustenta muita gente dentro do Brasil. O problema é que, por exemplo, eu fui a Nova Iorque há quatro anos atrás, só tem café especial lá. Sim. Porque eles aprenderam e exigem, pagam mais pra ter. Mas agora começou um movimento maior, porque eu vejo assim, eu viajo muito pra Minas, por exemplo. Vou dar palestras lá, enfim, e tem muitos cafés, a gente tava comentando, né? Tem muitos cafés especiais, os produtores, eles estão investindo em embalagem, em mostrar como ele é feito, como ele é produzido, rastreabilidade, gente. Se vocês têm dúvida, é rastreabilidade. Vejam de onde é produzido, como é produzido. O selo de um café especial vem a rastreabilidade, tudo certinho. Aí não tem erro, entendeu? Exatamente. E o produtor é sério, o produtor tá produzindo pelo seu melhor, pela sua venda. Então é... Não, e eu acho improvável que esse café comercial dia a dia esteja desobedecendo as normas técnicas. Então talvez seja uma questão de olhar pras próprias. Mas, Laura, é que nem o orgânico e o convencional. Tem gente que não tem condições de comprar aquele café e só consegue comprar esse. E tá tudo bem. Ela vai ter que consumir. Ela tem tanto direito quanto o outro de tomar um café. Eu posso querer comprar uma banana orgânica que vai custar quatro vezes mais do que a convencional. Se eu puder comprar, beleza. Se eu não puder comprar, eu vou comprar a convencional. Porque eu não vou deixar de comer banana. Então eu acho que é isso. É questão de mercado e público também, né? Uma coisa que dá pra dar um exemplo bem claro, talvez não pra nossa época, mas as nossas mães, né? E nossas avós. O feijão. Você comprava o feijão, o que aconteceu? Você separava feijão. Você separava feijão. Hoje não precisa mais. Muito separei feijão pra minha avó. Você compra lá o feijão bonitinho, tá tudo certo, pronto pro próprio pra consumo. Você não precisa mais fazer isso. Você põe lá o feijão e acabou. O café é a mesma coisa. Agora imagina o que foi feito lá. Esse aqui foi separado. Esse foi separado. Esse aqui tá a nata do café. Inclusive esse daqui, tradicional, nenhum tradicional é vendido em grãos. Vocês já repararam isso? Não tem em grãos. tradicional em grãos. Por quê? Pô, tem muita coisa ali que não tá legal. Esse tem em grãos. Então aí você já percebe que um é separado. Boa dica, boa dica. Esse aqui não tem em grãos pra vender. Não tem superior em grãos. Superior eu acho que até o outro tem superior, mas em tradicional extravagia não tem em grãos. Nossa, meu marido agora tá apaixonado por cafés especiais, sabe? Ele sempre inventa uma lorota. Gostei dele, gostei dele. Aí ele comprou uma bialetezinha de fazer o grão na hora. Pega o grão e mói na hora, né? Mas vai dar um trabalho esse negócio. Rapaz, primeiro que é rápido não dá trabalho nenhum. Segundo que a diferença é grande demais. Meu Deus do céu. É isso aqui não. Mas os apreciadores de café eu tenho o meu primo que a gente divide escritório lá, o Léo. Ele é um apreciador de café. Se ele me serve, ele que me serve os cafés. Eu nem ouso chegar perto. E ele mói na hora. Não é esse aqui. Tenho certeza. Não é. Ele mói na hora. Ele tem os cafés especiais. Ele mistura. Ele faz um monte de coisa lá e fica realmente outra coisa. Cadê? Legenda Adriana Zanotto